A Igreja Adventista do Sétimo Dia realizou um encontro de músicos da região sul de Rondônia, na escola CEJA, em Rolim de Moura, no último sábado. O louvor, ele é parte fundamental dentro da adoração na igreja. Então, religião e louvor tem tudo a ver. Quando nós trazemos essa equipe, que são músicos, que são líderes, que são técnicos, que cuidam de sonoplastia e tudo, para poder treiná-los, a ideia é que eles possam voltar para as suas cidades, voltar para as suas igrejas e poder oferecer o melhor nessa área de música nas suas igrejas. Nós entendemos que os adoradores que vão à sua igreja, a cada culto, eles vão ser, vão ganhar muito com isso, porque os seus líderes estão sendo aperfeiçoados para melhor servi-los lá na base. Música e jovem é uma junção que tem tudo a ver, seja do ponto de vista secular, então a gente acompanha os shows, os estudos, você percebe que muitos jovens, eles vão atrás da música. E no cunho espiritual também, porque a música, ela é uma pregação. Então, o jovem, ao ouvir uma música que lhe chama a atenção, ele está recebendo uma mensagem, de uma forma que mais lhe agrada, através da música, uma mensagem espiritual. Administrar o departamento de música, não só tocar, porque para você trabalhar com pessoas, você precisa ter a parte estratégica, tática e operacional, fazer uma pesquisa, o porquê, aonde, o para quê. Então, eu dei uma situação, um problema real para eles resolverem. A gente não pode confundir dom com estudo duro. Se você tem dom e não estuda, você vai ter o problema que você vai ficar para trás. Mas você tem aquela pessoa que não tem tanta facilidade, mas é o tempo todo persistente, ele vai passar de você. Então, aqui, muitas pessoas aqui têm facilidade, só não tem a técnica. Então, vai unir agora a facilidade com a técnica, estudo de casos e resolução do problema, para colher esses resultados. É sempre bom a gente estar buscando um conhecimento de pessoas que já têm um conhecimento mais amplo sobre esse departamento. E a música, ela sempre está inovando, a gente tem que crescer, acompanhar também as tendências e tudo mais. E sempre está buscando evoluir mais, tanto na administração, canto, você sempre tem algo a mais para você estar aprendendo. Eu estou como associada lá da música, o diretor lá não pôde comparecer, mas chegando lá com certeza vou compartilhar tudo que eu adquiri aqui de conhecimento, com certeza.